Deus fala comigo, através do vento, Deus fala comigo, através dos meus pensamentos, Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo, Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo, Deus fala comigo, quando sozinho me encontro, Deus fala comigo, nos lindos hinos que eu canto, Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo, Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo, Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo, no santuário da igreja, Deus fala, Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo, Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo, Deus fala, Deus fala comigo, Deus fala comigo, amém, amém.